Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 24 de julho e é muito bom estar aqui com você mais uma vez no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Imitação de Cristo. E hoje nós seguimos com o capítulo 17 deste livro, que está na terceira parte do livro e hoje vamos ler o terceiro parágrafo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O que o livro está nos dizendo? O próprio Cristo dizendo para nós, você deve pensar assim, estar disponível para a minha vontade, se você deseja andar comigo. E aqui é uma pergunta que eu faço para você que está acompanhando com a gente este projeto. O projeto se chama Imitação de Cristo Livro, né? Diário Espiritual da Fé e Imitação de Cristo. Eu acredito que se você está aqui acompanhando este livro com a gente, eu acredito no meu coração que você deseja imitar Jesus Cristo. Não é? Acredito que sim. Andar com Ele, imitá-lo, querer a presença dEle, a companhia dEle, desejar Jesus Cristo no teu coração e na tua alma. Então, conversar com Ele, querer o que Jesus quer para você. Então, o que Ele está dizendo aqui é o seguinte, você deve pensar assim, se você deseja andar comigo. E você tem que estar pronto para sofrer e para gozar, para a pobreza e para a riqueza, para a saúde e para a doença, para a situação que for. Temos que estar prontos, porque a gente sabe que a vida tem cruz e que nem sempre vai ser tudo alegria, que vai ter momento de dificuldade também. E nós temos que estar prontos para tudo, porque se estamos com Jesus, nada pode nos abalar. Que nós desejemos isso para as nossas vidas e que nos preparemos para sofrer as esperas de Deus, para sofrer as dificuldades que Ele possa nos enviar, para sofrer as tribulações. Porque sabemos que se Ele nos envia, é para o nosso bem. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.